Vou fazer sobre o Mon Guerlain, ou Sparkling Bouquet. Como a marca descreve ele, como um bouquet brilhante, como uma espécie de um sorriso, com a combinação icônica de baunilha e lavanda, com uma nota de pera e um jasmin sambate. Ludmilla, nós estamos falando do Mon Guerlain, Sparkling Bouquet, que chegou recentemente, inclusive, ao Brasil. Você já acha ele na Sephora, porque eu já vi ele por lá. Deixa eu ver. Esse pedaço acho que ainda não tem nada. Realmente, me parece uma versão mais floral, e mais delicada do Mon Guerlain. Como se pegassem uma pera bem suculenta e diminuíssem a doçura do tradicional e trouxessem essa aroma de pera com lavanda, sabe? É um perfume, assim, eu acho que talvez seja o mais comercial da linha até agora. Mas é certamente uma fragrância que vai agradar principalmente, eu acho que vai fazer sucesso aqui no Brasil, porque esse tipo de nota frutada da saída dele, eu sei que faz muito sucesso aqui com as mulheres. Então, esse eu acho que tem potencial, sabe? Porque eles diminuem o aspecto mais adocicado e atalcado do outro Mon Guerlain, dos outros Mon Guerlains, e trazem essa nuance mais delicada da pera. Ela é uma pera bem suculenta mesmo. Sim. E o jasmin dele é um jasmin delicado, não é um jasmin carnal, pelo que eu percebo. É um jasmin mais verde, talvez. Eu descrevo ele falando que é um jardim arejado. É como quando eu sinto... Eu tenho jasmin aqui, já fiz foto aí, até hoje eu fiz uma foto do meu jasmin, que tá linda, tá lá no Instagram. Então, assim, depende da hora que eu saio lá fora, ele tá muito arejado, porque o jasmin tem isso. Depende da hora, ele é mais forte. Então, assim, tem hora que eu sinto ele arejado, é a hora que eu sinto, lembro desses perfumes. É que o jasmin é uma flor branca, Kenia, e as flores brancas, elas só liberam um cheiro à noite, porque elas têm que atrair os insetos, e esses insetos, eles são atraídos pelo cheiro, por isso que elas têm que ter um cheiro potente, porque eles não vêm pela cor. Ah, entendi. De manhã, ele tem um cheiro que eu gosto, porque é esse cheiro mais arejado, mais, sabe? Eu tenho um bom guirlão em DT, que foi descontinuado, que eu amo. Diga-se de passagem. Mas não tem essa nota, não tem pera, não. É parecido com o tradicional mesmo. Só que aqui a lavanda e a violeta se alternam, então não fica só muita lavanda, aqui tem muita violeta também, por isso que eu gosto dele. A Graziri está perguntando se nós falamos sobre o Lapetite Nectar, falamos sim, assim, só recapitulando, é como se fosse uma versão do Lapetite Robenois, com uma nota mais de mel, um mel meio floral, e uma coisa levemente amarguinha, de amêndoas, né? É um mel mais limpo, aquele mel mais translúcido, o mel parece mais puro, não é aquele mel ardido, e ele tem também, se você conhece, aquele cheirinho, quando você morde macarrons, que tem aquele gosto da amêndoa, da amêndoa licorada, que eu acho nele. Sim. Eu gostei, é um que eu preciso ter na minha coleção de Lapetite Robenois. Ele é muito bom. Obrigado. Obrigado.